Olá, crianças! E vamos para a nossa última avaliação. E hoje a nossa avaliação será de arte. Aí, vocês gostam de arte, né? Que eu sei que vocês gostam. Então, vamos lá. Olha só, gente, a nossa avaliação de arte aqui para vocês. Então, vamos pegar. Enquanto isso, deem pausa no vídeo. Muito bem. Então, olha só. Primeiramente, nome completo, data de hoje. Qual é a data de hoje? Hoje são 4 do 12, 4 de dezembro. Então, vamos lá. Aqui colocou aí cores primárias e secundárias. Então, o que vocês vão fazer? De início tem assim, ó, cores primárias. Então, vocês irão pintar cada manchinha dessa com as cores primárias. Quais são as 3 cores primárias? Então, você vai pintar cada manchinha de uma cor primária. E depois, vocês irão ligar ela para o desenho que é da cor dela. Por exemplo, a cor primária tem a cor da água, tem a cor do sol e a cor da maçã. Não é isso? Então, vocês irão pintar e vão ligar para o desenho que é da cor. Certo? A maçã é de que cor? O sol e a água. Então, vocês irão ligar. Certo? Agora, abaixo. Cores secundárias. Quais são as 3 cores secundárias? Cores secundárias. Quem lembra aí? Então, nós temos aí a violeta, a folha e a laranja. Isso mesmo. Que cor é a violeta? A flor violeta. Que cor é ela? Que cor é a folha? E qual é a cor da laranja? Então, vocês irão pintar as manchinhas e ligar. Quem quiser também, gente, eu iria adorar que vocês pintassem os desenhos. Tá certo? Tem que pintar os desenhos com as cores que vocês ligaram. Tá bom, gente? Então, um abraço. Fiquem com Deus. E fiquem aguardando aí que a tia vai fazer uma chamada de vídeo para cada um, para a gente se despedir. Tá certo? Então, ó. Fiquem ligados aí. Tá certo? Que a qualquer momento, a tia vai fazer uma chamada de vídeo para vocês, para a gente se despedir. Tá certo? Até porque, ó. Vamos colocar em dias. Vamos mandar as avaliações para a tia. Tá legal? Porque é para a tia corrigir. Para poder vocês ficarem de férias. Tá bom? Então, fiquem no aguardo que a qualquer momento a tia liga para vocês. Tá bom? Então, um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tá certo? Que vocês fiquem em paz. Que Deus abençoe a família de vocês. Tá bom? Com muita saúde. Tá bom? Então, um abraço, gente. Tia está morrendo de saudade. Estou louca para ver vocês, para a gente poder se abraçar. Nem que seja assim de longe, né? Com o coraçãozinho apertadinho. Tá certo? Então, um cheirão no coração de todos. E fiquem com Deus, gente. Tchau. 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 Tchau.